Urgente médicos dão prazo de recuperação estimado para a volta de Arrascaeta. O Flamengo terá que optar pela 3 via, na criação para o jogo contra o Juventude, nesta quarta-feira, já que Arrascaeta, lesionado, e Vitinho, suspenso, não estarão à disposição de Renato Gaúcho. O Uruguaio, aliás, deve ficar de duas a três semanas distante das partidas. Antes de continuar com o vídeo, quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. E deixando seu joinha. Aquele abraço e vamos para o vídeo. De volta ao Rio neste domingo e prestes a iniciar o tratamento no Ninho do Urubu, uma vez que foi cortado da seleção uruguaia por conta da lesão sofrida no jogo da última quinta-feira, no primeiro tempo contra a Colômbia, Arrascaeta foi diagnosticado com estiramento de grau 2 na coxa, mas, especificamente no músculo do reto anterior direito. A previsão mais otimista é de retorno aos jogos em duas semanas. E a mais pessimista é apenas para os primeiros dias de novembro, ou seja, o camisa 14 seria o baixa nos confrontos diante do Atlético-PR pelas semifinais da Copa do Brasil, dias 20 e 27 deste mês. O tratamento será intensivo para a volta o quanto antes. Sem Arrascaeta, o Fla receberá o Juventude às 19h desta quarta, no Maracanã e pela 26ª rodada do Brasileirão. O rubro negro Zoma 42 pontos, 11 a menos em relação ao Atlético-MG, líder da competição e com dois jogos a mais. Recuperação aí para nosso parceiro Arrascaeta que vem ao logo Zoma para o Flamengo. Pessoas, o vídeo fica por aqui. Agradeço a todos por ficarem até aqui, e até o próximo vídeo. Agradeço a todos por ficarem.